E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal, mas antes do conteúdo, roda a vinheta! Antes do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, dúvidas, sugestões, pode deixar aí nos comentários que eu estarei dando total atenção. Esse vídeo será super rápido, é só para verificarmos se a câmera zero está ok, se o console está ok. Beleza? Depois de você ter feito a configuração fora do Euro Truck, você entra no Euro Truck e aperta em aspas ou aspas duplas. Se aparecer aqui, você pode observar o nomezinho aqui em cima, console, então está tudo ok. Para você que quer expedir a sua própria carga, está tudo ok. O que é que você vai fazer para poder expedir? Você clica aqui em salvar. Depois que salvar o jogo, você vai apertar no aspa novamente e vai anotar esses 4 últimos dígitos aqui, 4B e 4D. Segue assistindo a sequência dos vídeos aí, dessa playlist para você ver o porquê de anotarmos esse número. Nesse vídeo é só, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentários aí embaixo e até o próximo vídeo. Se inscrever no canal, 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 se inscrever no canal Obrigado.